Hey baby! Tudo bom? Então beleza! No vídeo de hoje eu venho trazendo uma coisa que vocês têm me pedido muito, mas muito como vocês me pediram esse vídeo Que é para falar qual o telefone que eu uso para tirar as minhas fotos lá no Instagram Eu uso um Zenfone e hoje eu vou falar para vocês muito mais sobre o telefone que eu uso Ficou curioso para saber a minha opinião sobre o Zenfone? Então assiste esse vídeo até o final. Solta a vinheta! Antes de eu começar esse vídeo eu quero pedir para você já se inscrever aqui no meu canal e dar o seu joinha Também me acompanha lá no meu Instagram, corre lá, tem um link aqui no box, corre lá no meu Instagram, faz isso por favor para mim Me ajude, que é através de lá que eu sei o que vocês querem que eu traga aqui para o meu canal Agora eu quero começar esse vídeo dizendo para você que isso aqui não é um publi Que eu não tenho nem parceria com a Zenfone, mas vocês me pediram muito, vocês perguntaram muito E o meu canal é para isso, é para passar informação e por isso eu estou trazendo esse vídeo Mas eu tenho que deixar bem claro para que quem esteja assistindo saiba que realmente eu recomendo esse aparelho Porque eu utilizo, tem um ano que eu tenho esse aparelho e eu estou super satisfeita com ele Mas também quero deixar claro para vocês que eu adoraria ganhar um outro telefone desse Quem não gostaria, me diga Eu compraria outro se eu tivesse dinheiro, ganhar seria muito melhor Na época que eu comprei esse telefone, ele custava mais ou menos uns R$1.500, R$1.400 a R$1.500 E o preço desse telefone não diminuiu muito não, ele está mais ou menos entre R$1.200 a R$1.400 Ou seja, é um telefone que não está abaixando o preço no mercado Por quê? Por que esse telefone depois de um ano ainda está com o mesmo preço? Porque esse telefone é muito bom, gente Na época o dinheiro que eu tinha era muito pouco para encontrar um bom aparelho E aí eu vi esse e fiquei enlouquecido Eu falei, não, eu preciso juntar um pouco mais Eu prefiro ficar um tempo sem telefone E juntar um pouco o dinheiro para comprar esse telefone Porque vale a pena Eu fiz a comparação dele na loja Eu fui na Finac, aqui no Rio de Janeiro Tem na Barra, tá bom? E lá, por incrível que pareça Eu fui o local mais barato que eu consegui comprar esse telefone aqui na época E lá eu fiz a comparação com os outros telefones Eu fiz comparação com o iPhone E concluí que esse telefone era o melhor para mim O único iPhone que supera a qualidade desse telefone é o 6 para cima Ou seja, há um ano atrás a qualidade do iPhone 6 era um pouco superior à desse telefone A imagem dele é muito boa Tanto o vídeo como a foto, o áudio, ele é muito bom E eu, em momento nenhum, tive dúvidas de que foi um bom investimento Dentro desse ano que eu venho testando o telefone Eu pude reparar que ele é muito mais forte Tipo, a minha tela, gente Ela não tem um arranhão Ela está manchada na minha mão, ó Mas arranhão, ela não possui arranhão Eu vou tentar limpar aqui para vocês verem Ela não tem um arranhão, tá vendo? Somente a marca de dedo Porque eu uso muito Eles esquentam um pouquinho, tá? Mas isso é super normal no Android Isso é muito comum Porém, ele também esfria muito rápido Quando eu vejo que o telefone está um pouquinho quente Eu tenho um pouco de medo disso E aí, o que eu faço? Eu deixo ele parado alguns minutos sem mexer Mas a questão de 2, 3 minutos E aí eu posso pegar de novo e voltar a mexer E ele demora bastante para fazer esse sistema de aquecimento Ele só aquece quando eu estou com muita coisa aberta Porque tem hora que eu tenho que abrir milhões de aplicativos E aí se eu ficar usando tipo por 2, 3, 4, 5 horas Ele dá uma aquecida assim Pelo menos comigo eu reparei isso nesse determinado tempo A bateria desse telefone também, gente A bateria desse telefone dura muito Ele tem uma coisinha aqui que faz uma economia na bateria E você consegue apertar e decidir qual tipo de economia que você quer O que me fez comprar esse telefone foi a câmera frontal Olha, essa aqui é a lente da nossa câmera frontal E aqui temos o flash e o infravermelho E na parte de trás é a mesma coisa É o mesmo tamanho da lente frontal É também a traseira A câmera frontal dele tem a mesma qualidade da câmera traseira Ou seja, 13 megapixels O que é coisa pá caramba Eu vou mostrar para vocês agora a comparação da câmera frontal E da câmera traseira Para vocês verem se tem alguma diferença Porque a meus olhos O que eu costumo editar muito vídeo Eu não vejo diferença Obrigado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.